Um ótimo início de semana para você que está ligado em mais um Radar ao vivo aqui pela TVE e pela internet no tve.com.br e tu participa junto com a gente através do Twitter e do Facebook mandando mensagens com a hashtag RadarTV. No programa de hoje temos novidades para os fãs de David Bowie, tem agenda de eventos que rolam até quinta-feira e direto da Feira do Livro vamos falar sobre o Sarau Marginal que vai estar por lá. Quem vai estar por lá é o repórter e apresentador Domício Grilo. E quem manda o som ao vivo para a gente aqui no estúdio é a banda Motor Caveira. Vamos de som, galera. Boa noite a todos. Assumo a presidência do Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. É hora... O Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. O Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. É tomado o crescimento. Geração de... Segurança política e contaliação de... Toda essa promessa só metade de vida Quem paga tanta alheia sem ter saída Sou eu que já cansei de ver esse sincronismo E me enganar por quê Porque eu não quero mais saber que coisa é essa Se a tua falta de firmeza em apontar quem te aproverta Quer que eu me exente do passado E do que eu faço E do que eu não faço Eu não me gosto Eu não me gosto Eu mais ninguém Eu não quero O que entender Só achar que eu vou desculpar Serve pra saudificar o que gostei Que esse corpo aqui já não pode Desnaturalizar Toda a cadência dos meus passos Desnaturalizar Invecivelmente o que eu faço E se esse amor te der Pra sempre na vida Pra camuflação, esquecer Se é mal resolvidar Somente pra somber Eu lembro o egoísmo Eu já cansei de ver Mas o fama não vai fazer Uma dieta Nessa mente entupida Com falsa modéstia Que nem digere o que se vê E vem Desnaturalizar Desnaturalizar Toda a cadência dos meus passos Desnaturalizar Invecivelmente o que eu faço Desnaturalizar Toda a cadência dos meus passos Descontrimento dos meus passos Deslocutários dos meus passos A CIDADE NO BRASIL 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 É só chegar Vim com essa poesia Que o microfone vai estar aberto Para quem quiser E dia 12 Vai ter esse mesmo A gente vai fazer uma atividade Com a Feira do Livro Lá no Sarandi mesmo A gente vai fazer uma atividade Para as crianças Levar a literatura para as crianças Que é o mais importante Para a gente É esse contato com a criançada Então dia 12 A partir das... É de manhã Que vai ser Enfim A gente procura lá no Conceito Arte Facebook, Conceito Arte Vai encontrar toda a agenda e tudo É isso aí Bom, valeu aí a presença de vocês aí Radar segue do estúdio Com o Motor Caveira Com o Sassai E uma série de coisas legais E eu fico por aqui Mas segue o Radar Tchau, tchau Valeu grande Domício E vale lembrar Que a Fundação Piratini A TVE e a FM Cultura Está realizando uma campanha De doação de livros infantis Lá na feira Tu pode depositar A tua doação Em frente ao nosso Estúdio de vidro Pertinho ali do Santander Cultural No final da feira Os livros vão ser doados Para comunidades carentes Aqui do Morro Santa Tereza E vale lembrar, né pessoal O amor pelos livros Começa em casa A gente vai para o intervalo Dando uma conferida Em alguns eventos Que vão movimentar Essa semana E na volta Tem mais Motor Caveira Tocando ao vivo Aqui no Radar Fica aí Tocando ao vivo Ajuda-me! 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 Quem mais poderia me dizer Se restos de sentimentos vão magnetizar O que sobrou faz viver Se torna o chão no fim Despertar 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 Tocar Na peça que estava aqui Talvez acendava isso Esquente o coração O coração Seguindo O mar Do ciclo perfeito Despertar 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 Se o doce Abre mão De sorrir Em Ajuda Averta Desistir Fazendo a pastora de quem quis desistir Dentro da mente A verdade Tudo que está desperta Nem tudo que se espera Se encaixar nessa festa Festa, 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 festa Muito bom, muito bom Essa foi o Motor Caveira Que sexta-feira vai estar lá Lançando esse vinil aqui Volume 11 junto com os replicantes Monstro Motor, Space Rave, Valverdes Gangue Dynamite, Motor Caveira Rapaziada que está aqui hoje A Lumera, Latmusik, Dentin Robots O Geriatrio e também Planondas Que maravilha, que turma, hein galera? Parabéns mais uma vez para o Fábio lá Lá do Dub Studio Galera, bom show na sexta-feira lá Valeu mesmo Novidades já sabem, né? Pintem por aí, estamos sempre por aí Massa, valeu, obrigado Valeu, valeu, valeu A gente encerra conferindo Uma novidade É o videoclipe de Life on Mars Do David Bowie Que foi relançado Em uma edição remasterizada Com cenas inéditas O vídeo também recebeu Uma nova edição Feita pelo Mickey Rock Que é o diretor do vídeo original Que é lá de 1973 Daqui a pouco vai estar lá Na nossa página no Facebook O vídeo que compara os dois clipes Para tu notar as diferenças Beleza? A gente volta amanhã Com o músico Moreno Nossa reprise Hoje às onze e meia da noite Beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau